E aí galera beleza? Sejam todos bem fins ao canal Descomplicando. Sou Ederson William e no vídeo de hoje eu trago para vocês mais uma super dica para celulares Android. A dica é sobre como você resolver o erro Google apresenta falhas continuamente ou o app parou de funcionar. São dois erros que acontecem aí em aplicativos da Google e justamente por uma falha de atualização desse app. Por algum motivo quando o Google libera atualização para esses apps eles acabam apresentando esse erro e você pode resolver de uma forma simples. Você vai fazer da seguinte forma. Você vai clicar aqui nessa parte, vai clicar para cima. Depois você vai procurar o app de configurações. Está aqui ó, configurações. Quando você clica em configurações você pode vir agora até aplicativos. Quando você clica em aplicativos você tem acesso a vários apps. Quando aparece esse erro, esse erro pelo menos nos testes que eu fiz, ele apareceu no app Google, ele apareceu no app Gmail, ele apareceu no app Google Chrome. Então você vai identificar qual deles que está aparecendo. Quando ele aparece o erro na tela, você clica nele e ele mostra qual é o app. Eu vou mostrar como eu resolvi no meu. Você pode fazer assim ó. Por exemplo, se é o Google Chrome que está apresentando falhas, você clica em cima dele. E o primeiro passo que você pode simplesmente desativar ó. Ele diz que a desativação desse aplicativo pode fazer com que outros aplicativos parem de funcionar. Tudo bem, você vai desativar mesmo assim. Então desativou e vai verificar se ele parou de fazer aí o erro. Então se ele parou, você desativou e descobriu que realmente o erro está nele. Beleza. Então você desativou, descobriu, você vem aqui em ativa. Se ao desativar e tinha resolvido e ao ativar ele voltou a aparecer, você tem duas saídas. A primeira delas é você clicar em armazenamento. E aí aqui em armazenamento você vem em gerenciar armazenamento. E depois você vem aqui em limpar todos os dados. O que ele vai fazer? Ele vai limpar o total de dados utilizados pelo Chrome, incluindo contas, favoritos e configurações salvas. Isso vai fazer com que você limpe o navegador como se você estivesse desinstalando e instalando novamente. Você não vai desinstalar. Você apenas limpou os dados e ele vai estar aqui como um padrão de fábrica. Se eu procurar o app aqui e abrir o app novamente, o que vai ter acontecido nesse momento é que ele vai estar aqui como novo. Eu vou ter que ajude a melhorar o Chrome, aceitar e continuar. Seguir aqui as sequências de configurações para que use o app de novo, mas vai ter resolvido o erro. Caso ainda não tenha resolvido, por algum motivo ele não resolveu, você clica para trás aqui e vem nessa opção, nos três tracinhos. E clica em desinstalar atualizações. Ele vai dizer que vai substituir esse app pela versão de fábrica e que todos os dados serão removidos. É bem provável que até o segundo método já tenha resolvido aí para vocês. Caso não tenha resolvido, você vem e vai ter que seguir aqui, ok. E ele vai desinstalar aí o Chrome. Na verdade não é um desinstalar, ele apenas vai trazer o app para as configurações de fábrica. E aí quando você clica nele, você vai ter que seguir aqui as configurações de novo e ele vai depois atualizar sozinho e resolver esse erro. Você também pode vir aqui nessas opções aqui de configurações e fazer o mesmo procedimento. Isso não vai causar erro nenhum, mas aqui no Google, você pode vir no Google, que é o app de pesquisa aqui também do seu celular. E aqui você vai fazer a mesma coisa, armazenamento, gerência armazenamento, limpar todos os dados, clica em ok e deixa ele dessa forma. E aí vai verificar se já resolveu. Se resolveu, beleza, você não precisa seguir para aquele terceiro procedimento. Se não resolveu, você vai ter que desinstalar atualizações para resolver definitivo nesse aqui. E por fim, na onde o que aconteceu com o meu, eu limpei do Google Chrome, limpei do app Google, ia limpar do Gmail e do YouTube. Só que com certeza depois eu ia ter que colocar a minha conta do Gmail ou do YouTube de novo, era quase certeza isso. Mas eu vim aqui em Google Play Services, em Google Play Services, eu vim em armazenamento e aqui gerenciar armazenamento e limpar todos os dados e ok. E aí sim foi onde resolveu. Quando eu cliquei em Google Play Services, limpei todos os dados de armazenamento, aí ele resolveu e parou de apresentar o erro no meu smartphone. Então você faz esses procedimentos e vamos supor que nesse caso ainda não tinha resolvido. Eu viria aqui, desinstalar atualizações e seguir o mesmo passo a passo e com certeza isso ia ajudar a resolver. Eu vou deixar na descrição do vídeo, no comentário fixado e na tela final, a playlist com vários outros vídeos que podem te interessar aqui do nosso canal. Não é inscrito? Faça sua inscrição agora. Ative o sininho para receber a notificação dos novos vídeos. Todos os dias temos no mínimo dois vídeos novos aqui no canal. Gostou do vídeo? Deixe um like, compartilhe com os seus amigos e até a próxima!